Tu gosta da sacanagem, né? Fui pro baile de favela, só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento das potrancas Aumentaram o som do carro e os graves bateu a pampa É, vai, vai Elas balançam a bunda, bunda Elas balançam a bunda, bunda Elas balançam a bunda, bunda Destrava, destrava Vai, vai, joga essa potranca Vai, vai, joga essa potranca Elas balançam a bunda, bunda 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 Destrava, destrava Vai, joga essa potranca Vai, vai, joga essa potranca RAYONI EXCLUSIVIDADES EXCLUSIVAMENTE Pra você, pra você Em pro baile de favela Só pra ver como ela dança Me impressionei no movimento da cotranca Aumentaram o som do carro e os graves Bateu a pampa É, vai, vai Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Destrava, destrava Vai, joga essa cotranca Vai, vai Joga essa cotranca Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Elas balançam a bunda Bunda, elas balançam Destrava, destrava Vai, joga essa cotranca Vai, vai Joga essa cotranca Vai, vai Vai Vai, vai Vai